Eu tenho certeza que você que está me assistindo neste exato momento já se deparou com inúmeros jogos e creepypastas a respeito de uma entidade maligna e demoníaca chamada Sonic.ez. Só que em algum momento você já parou pra se perguntar a verdadeira origem desse personagem bizarro e demoníaco? Provavelmente não, né? Pois bem, se prepare então porque agora estamos prestes a descobrir a verdadeira origem dessa criatura bizarra com as fitas do Sonic.ez, também conhecidas aí como as fitas Needle Mouse. Pra vocês que não sabem, Needle Mouse foi o nome dado aí pelos criadores do Sonic antes mesmo do lançamento do primeiro game. As primeiras versões aí do personagem azulão que tanto conhecemos, ou seja, basicamente são artes conceituais aí do personagem que tinham esse apelido. E aparentemente o que veremos aqui nessas fitas Needle Mouse se trata da origem do personagem que conhecemos hoje em dia como Sonic.ez. Isso é... Eu vou queimar essa porra. O que estamos prestes a ver aqui se trata de uma série de nove vídeos aí feitas por um indivíduo chamado Shut Up Joseph, também traduzido pra Calha a Boca Joseph. Será que a gente vai mandar ele calar a boca com essa série de vídeos? Não faço a menor ideia, eu sei que vocês me pediram absurdamente pra assistir essas fitas aqui e eu estou prestes a fazer isso agora junto com vocês. Então sem mais enrolação, senhoras e senhores, não se esqueçam de deixar esse like aqui agora no vídeo pra fortalecer o meu trampo aqui no canal e se inscrevam pra vocês não perderem nenhuma novidade. Porque são vídeos todos os dias sobre tudo e mais um pouco, especialmente sobre esse ouriço do satanás. PISAR! Bom, então vamos partir direto pro que interessa. Vamos lá então, senhoras e senhores. O primeiro vídeo é intitulado aqui como Needle Mouse com 0 no lugar do O. E já estamos começando aqui com uma bela gameplay de Sonic 1 na Barbell Zone. E eu sou... Ok. Eu tinha um par de olhinhos ali no escuro, não sei se vocês viram. Eu ia falar que eu sou a única pessoa nessa terra que gosta dessas fases, tá ligado? Mas enfim. E o som aparentemente estava um pouco atrasado. Eu estou preso. Ah, percebi que você está preso, meu consagrado. Eu estou preso aqui por 30 anos. É como eu me senti na primeira vez nessa fases, fica tranquilo. Você sabe quanto tempo é isso? Para você. 30 anos? Cara, é verdade, Sonic tem 30 anos, né? Eu posso imaginar que o tempo voa. Você tem uma família. Que belo Sonic, velho! Perninha fina pra caramba, como que não quebra? Bom pra você. Eu sinto falta da minha família. Hum, está invejando nós. Eu sinto tanta falta deles. Ele está ficando uma rosa, velho! Está virando Barney. Pai. Mãe. Madrasta. Tio que me maltratou. Lily? Quem é Lily? Ninguém sabe, mas eu não consegui ler o que estava escrito. Exceto você. Acho que ninguém sabe disso, basicamente. Ok, ficou escuro. Eu odeio você. Obrigado! Também te odeio. Especialmente quando você desliga meu PC. Você tirou tudo de mim. Não fiz nada, velho. Mas não se preocupe, Lutter. Lutter? Quem que é Lutter? Olha os olhinhos dele stalkeando, filha da puta. Porque eu estou vindo pra você. E quando eu fizer isso... Vai dar jumpscare essa porra, né? Ah, ele está ficando triste. Eu estarei pegando você comigo. Então, nós podemos estar juntos novamente. Igual antes. Caralho. Eu nunca mais estarei sozinho novamente. Mano, esses olhos são muito perturbadores. Nós podemos sofrer juntos. Ih, arregal, mano. Eu vou fazer você sofrer. Filha da... Eu vou te encontrar... Não acho que você pode correr. Caralho, passou da fase. Parabéns. Parabéns. Passou rápido. Tá, ok. Começou aqui o segundo vídeo do nada. O nome do vídeo é Got You. Seria, tipo, peguei você. Eu ainda posso sentir alguma coisa. Falou ali embaixo. Lembre... Lembre tudo que aconteceu. Eu lembro de tudo. É... Nossa, tem um monte de texto. É... Ele fica tocando na minha cabeça. Over and over. De novo e de novo e de novo. Cara, parece eu na primeira vez que derrotei o primeiro chefe do jogo. Tentei derrotar, né? Igualzinho. O Michael estava lá aquela noite. Ele não queria. Mas depois de todo esse tempo, eu cuidei dele. Tá, é uma pessoa no computador aqui. Morto. Ah! Cara, que bagulho alto. O Michael está com o Mike Power fudido, velho. Caralho, mano. Isso desenhou bizarro, velho. Ele está feliz agora. Tô vendo que ele tá feliz. Você não quer estar feliz também? Quanto mais você esperar... Para dizer a verdade... Mais pessoas... Você faz com que sejam machucadas. E depois que eu... Acabar com eles... O que vai atrás de mim? Previsível. Eu vou vir para pegar você. Eu gostei desse design do Sonic. Tá grotescão, mano. É diferente, né? Olha os olhinhos ali em cima. Ou são duas meia-luas, né? Dois pares de meia-luas. Ok. Chegamos no terceiro vídeo. No Way, no caso, né? E esse, aparentemente, é um bônus do Sonic 3. Que é o Blue Spheres. Que eu odeio. Nunca consigo passar dessa bosta. Mas tá meio bizarro. Eu não lembro desse bônus aí. Eu conheço essa música. Essa música é do TikTok. Eu estou tão cansado. Eu conheço a música. Caralho. Eu posso... Eu não posso respirar também. Não consigo respirar também. Eu não posso fazer nada sem... É essa música mesmo. Sem o Knuckles. Essa música é muito bizarra. É do TikTok mesmo. Eu não posso ouvir nada. Eu posso ouvir tudo. Pessoas conversando. Pessoas aproveitando a vida. A vida se movendo, né? A vida seguindo em frente. Mas eu... Eu estou preso. Acho que ele falou. Até com eles. Até mesmo com eles, né? No caso. Eu acho que ele tá se referindo ao Tails e o Knuckles. Eu estou sozinho. Cara, é como se o Sonic fosse uma entidade que ficou presa no jogo de fato, né? Parece muito aquele Andy's Apple Farm, na real. Tem a mesma pegada. Pelo que eu tô entendendo, né? Caralho, irmão. Tem uma foto de uma família de verdade. Eu não gosto quando esse cara mete foto de gente de verdade nessas porra. Eu estou com medo. Parece ser a família dessa criatura aí que tá presa, né? Olha o Neeromouse. Não fique com medo. Você só tem você mesmo pra culpar. Caralho, que bad, mano. Ai, eu fico arrepiado. Não gosto dessas coisas, mano. Eu não gosto dessas porra, velho. Caralho. Nossa! Isso não é justo. Caralho, tocou uns vídeos do YouTube? Faz do Sonic 3, 2, tudo. Caralho, tem um monte de coisa estucando. Eu quero ir embora. Eu quero ir pra casa. Eu quero ir embora. Nossa, ele tá começando a sangrar o olho. Ih, virou o Knuckles.ez, velho. Tá lá. Se eu não posso ir pra casa, você também não pode. Não me fale sobre coisas serem justas. No way, no way. Isso aí, pra quem não sabe, se eu não me engano, é quando você encaixa o Sonic 1 no cartucho do Sonic Knuckles, tá ligado? Alguma coisa assim. E aí você libera esse jogo com o Blue Spheres aí infinito, tá ligado? Alguém já zerou todas as fases dessa porra? É impossível, tá ligado? Vamos lá, quarto vídeo. Coming soon, né? Em breve.mp4. Tá, é um comercial sobre o Sonic Knuckles. Só que tá piscando essas porra, ó. Tá piscando aquele Sonic. Sonic Evil. Cara, ele tá corrompendo os comerciais. Para! Mano, esse bicho atrás é muito estranho, velho. Sarah, desaparecida. Ai! Última vez. Eu não consegui nem ver a data que a filha da puta foi vista, mas acho que foi nos anos 60. É aqui que ele me enterrou. É, 1963, foi isso mesmo. Caralho, irmão. Então essa Sarah, ela tá desaparecida. Esse prédio foi construído... O quê? Foi construído em cima? Ai! E pensar que depois desse tempo... É, aqui... É, foi assim que eu fui trazido de volta. Eu não ligo mais. Eu estava acordado até agora, fazendo alguma coisa com você, mas agora eu cansei de brincar. Brincando com você, né? Eu já peguei o Michael. Jackson? Essa porra dessa música, velho. O que faz você pensar que eu não vou atrás de você? Tá, Sarah. Tá na foto. Será que o Sonic, quando fizer essa Sarah aqui... Eu sei onde você mora. Ah, que bom. Venha fazer uma visita. Venha tomar um chá, mano. Fazer um churras. Ele tá falando que os cartúrgios são vendidos separadamente. Ok, foi pro próximo vídeo cujo nome é Teaser, né? Vamos ver isso aqui. O que que é? Você achou que você estava fora daqui? Uma mulher falando... Uma menina falando, na real. Você achou? O jogo não acabou ainda. O jogo não acabou. É hora de continuar. Deve ser a própria Sarah. Tá, então, pelo que entendi, a Sarah... Caralho. Nossa Senhora! Que tal um preview? Nossa, saiu uma espécie de trailer pro que a gente vai ver, tá ligado? Pior que o trailer é tão desconfortável quanto o resto, velho. Ó eu aí, careca. Series finale. Final da série. Que, no caso, é o próximo vídeo. Vai ser lançado dia 31 de outubro. Já foi, né? Então, vamos dar uma olhada. Apesar do próximo ser esse vídeo, no caso, ele tá intitulado como finale. Que seria o vídeo final, né? Mas ele não é o último vídeo. Tem mais três vídeos aqui na playlist. Eu vou ver todos, tá? Foda-se. Tá? Temos aqui o primeiro chefe do Sonic 3, no caso, né? Porque a ilha tá toda pegando fogo. Rapaz, olha! Tem um belo bigode. Que que é esse maluco, velho? Tá, pelo que entendi, parece que a Sarah, ela é essa entidade que tá presa, né? O Michael pegou. Bem fácil. Bem mais fácil comparado a mim. Esse Eggman, meu. Realmente parece um ovo. Feito no Illustrator, tá ligado? A sua morte não foi dolorosa. Um segundo ele estava vivo. E no outro... Ele renasceu. É... Eu não... Não... Enfim, meu destino não foi tão fácil assim, né? Ela disse que eu mereci a coisa pior. Eu não fiz... Piscou alguma coisa por um frame. Eu não fiz nada. Não merecia isso. Alguma coisa assim. Então parece que a entidade tá cada vez mais evoluindo, né? E se transformando num Sonic.ez que a gente conhece. Você está mentindo. Não estou. Vai fazer um melete com essa cabeça. Você falou que o Michael recebeu fácil, né? É... Enfim, eles estão discutindo sobre o Michael ter morrido fácil. Que tal nós retocarmos aquela noite? Não, por favor. Sinto muito. Isso parece uma ideia pequena. Não, por favor. Parece uma ótima ideia, a voz falou. Sinto muito, sinto muito. Não, 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 não. Não! Ah, esse cara é que é o Michael, então. Ele teve certeza que a morte era de maior e dolorosa. Ela teve certeza que a morte era de maior e dolorosa. Tá, aquele sangue lá dá pra ver que é fakezinho. Mas tudo bem. A intenção é boa. Tudo bem, o que você faz, não joga o jogo. É assim que ela está capaz de chegar a você. Não escute as suas mentiras. Ela não quer reconcilhar. Ela não quer perdão. Ela quer matar e matar você. Ele está falando com o Luthor, pedindo pro Luthor destruir o disco. Falando pra ele não jogar o jogo. Porque senão ela vai pegar e vai fazer com que ele faça parte do inferno deles. Caralho, mano. Que bizarro. Ele está tentando avisar pra esse Luthor pra ele destruir o bagulho. Ok, temos o endereço. Karnersville. É aqui que está. Deve ser o endereço do Luthor, provavelmente, hein. Puta que pariu. Que ótimo vídeo pra postar no Halloween. Por favor, faça isso por nós. Tá. Então essa é a entidade. Tanto que até a cor na blusa dela bate com a cor do Sonic. O que sobrou da Sarah morreu todos esses anos atrás. Quem? Liga. Tô brincando. Não caia nos seus truques, né? Imagina se essa fosse a tela de título do Sonic 1. Eu queimava meu jogo. Rapaz. Enfim, a jogatina desse jogo é proibido. Desliga o jogo agora. Desliga o jogo agora. Eu não tô jogando. Não tem como desligar. Eu posso desligar meu PS4. Desliga o jogo agora. Tá bom. Out F4? Pode ser? Desliga o jogo agora. Não tem como desligar meu PS4. E... Nossa, eu reconheci a risada. Eu reconheci a risada, filha da puta. Eu reconheci, mano. Tá. Temos o Knuckles e o Eggman aí todos estourados na calçada, literalmente. A ideia de que ela vai correr essa coisa. Ela me desligar. E você vai voltar para ela só para que ela passe por você. Tô tentando entender, mas eu não entendi o que ele quis dizer. Eu estou tentando. Uma das coisas que ela vai fazer vai vir. Cara, será que... Essas pessoas que morreram na vida real se transformaram nessas entidades dentro do game? O Eggman se transformou no careca lá, no... No cabeça de Rolon. E o Knuckles se transformou no guri dos anos 80 lá, perdido no tempo, velho? Luthor... Luthor Alt-Wright. 13 do 2 de 95. Não é a data do Sonic 3? 2? Eu estou morto? Eu não sei. Merda, eu não sei. Tá falando das fitas. Falou para não divulgar essas fitas para amigo, família... Alguma coisa assim. A fita não deve ser vista ou nem falada sobre. É tipo o Fred Kruger. Irônico, né? Eu... Eu não sei, cara. No caso, eu tenho que ir por nove anos e anos agora. É tudo que eu... É tudo que eu tenho que pensar sobre. É... É... É tudo que eu tenho que comer e ir para fora. E... Não tem nada... Não tem nada que eu puder fazer sobre isso até... A foto da Creepypasta do Sonic Z original, velho. É o disco original. É a mesma foto. Você... Qualquer coisa que você viu essas fitas, você provavelmente já viu essa também. Eu não sei como. Provavelmente vai ser uma população ou alguma coisa, mas... Muitos vão dizer agora, você sabe? Eu não sei se ele vai sair, mas... Eu provavelmente vou estar morto, então... É, a gente já está morto, então foda-se. Ele está falando muitas coisas. Muita coisa eu não consigo entender, mas o resto eu estou entendendo. 30? Sim, 30 anos atrás, eu descobri um assassinato. Era um amigo, ou uma amiga, Sarah. Ah, tá. Uma das minhas amigas mais amigas, nós... Nós estávamos na escola na época, ela e uma grupo de meus amigas, vocês... Eles estavam brincando e tal, em algum lugar, com amigos. Tudo foi para o saco. Começou um drama, uma briga, uma briga, e uma vez a gente foi para uma festa. Começamos a beber, sabe? Começamos a beber, e a gente brigou. Começamos a beber, e a gente brigou. Mas... Caralho, eles... Uma coisa que foi melhor, ela estava... Não era fria. Mas... Eles estavam numa festa, eles beberam, discutiram... E começaram a brigar com a menina, só que alguém matou ela. E ela morreu. Eles tentaram se livrar do corpo, mas... Eles tentaram esconderam o corpo, que foi esse lugar que foi mostrado no outro vídeo. E aí, espalharam os pôsteres dela, né? Até que ela foi... Ficou desaparecida. Depende. Uma família, uma amada... Todo mundo ficou desesperado atrás dela, né? Todo mundo ficou mal. Óbvio. Eles foram... Desenvolvidos. E... Eu fiquei mortificado. Mano, eu tô engajadão nisso, velho. Tá bom demais. Mas... Isso foi algo que eu ia pegar para a gravação. Isso... Eu não diria ninguém, mas... Se essas fitas são verdade... Isso significa... Que as pessoas envolvidas... Serem pegadas uma por uma. E aí, as pessoas começaram a serem pegas uma por uma, né? Um grupo, apenas... Todo mundo. Ele tá falando que se as fitas são de verdade, então... E como eu não posso deixar isso acontecer? E a Sarah.exe tá na tela. Hum... Eu trouxe o tempo... Ela vai voltar de uma forma assim, como... Ficou... 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 Ela voltou na forma do Sonic. É o que a gente suspeitou mesmo. É, ele tá tentando resolver a situação que ele causou. O que nós fizemos... Foi horrível. Então, tudo que eu posso realmente fazer... É... É... É esperar que... É esperar que destruindo aquele disco... Eles sejam liberados. Caralho... E o disco é o disco do Sonic.exe. Que não foi destruído. E foi jogado. E deu merda. Pra caralho. É isso. Onde está aquele disco? Essa música vai se foda. AAAAAH! Caralho. Trinta anos. Trinta longos anos. Eu finalmente peguei você. Esse não é a porra do... Do Fred? Do Scooby-Doo? Você é meu. Parece o Fred, mano. A partir de agora. Até o fim... Dos tempos. Então o cara foi pego também. Foda-se. Nós todos estamos juntos de novo. Igual aos velhos tempos, né? Então no caso, o que ela queria era pegar amigo por amigo e reunir todos, né? Então o que eu fiz foi certo. Eu não consegui ler o que apareceu lá. Eu nunca quis... É... Perdoar nenhum de vocês. Você está em meu mundo agora. Meu inferno pessoal. Particular, né? Não peça para Deus te ajudar agora. Porque nesse mundo eu sou Deus. Quer apostar? Vai dar jumpscare. Eu poderia... Eu poderia não ter aumentado o volume. Eu estava muito baixo. Eu estou lá disponível, velho. É isso. É isso. O que acabamos de ver é a origem do Sonic.ez. De fato. De fato, mano. Sem sombra de dúvidas, tá ligado? Que história foda, tá ligado? Que história foda pra caralho. Mas calma que ainda tem mais. Não acabou não, tá? Não acabou não. Tem mais três videozinhos depois desse aqui. A gang divertida de 1963 para sempre. Lutter, Suzy, Martin, Michael. Tenham um ótimo... Enfim. Se divirtam, né? Alguma coisa assim. Então são os amigos no caso, né? É legal que a Suzy é a única que está escrita em vermelho ali. Carai, que história bad vibes da porra, tá ligado? Os amigos mataram a Mina. Enterraram ela. E pelo que eu entendi, parece que o prédio da Sega foi levantado no local. E por isso que ela se proliferou. Ela se... Carai, que bad. Ai, que bad. Ai, que bad. É o Sonic conversando com o Tails. Isso. Mano? Tá, eu confesso que pegou um pouquinho agora. Confesso que pegou um pouquinho. Caralho, mano. Muito bad. Eu quase dei uma choradinha. Quase. Quase. Tá, esse é o outro vídeo que tá intitulado como Temporada 2, né? Eu me lembro daquela noite. Aquela noite foi como nenhuma outra. Foi uma noite para se morrer. Eu amava aquele dia. Deixando-me destruir de dentro pra fora por 30 longos anos. Mas... Eu finalmente consegui a minha vingança. Mas eu finalmente consegui a minha vingança. Então, os três eles representam os... Mano, que... 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 Genial. Que bagulho genial. Eu sou seu Deus agora. Ei, é... Tom. Se... Você ouvir isso, isso significa que eu tenho um problema agora. Uh... Por favor, me deixe uma mensagem. Eu vou poder pegar logo. Ei, Tom. Lembra daquele disco de compilação de Sonic que estávamos falando uma semana atrás? Ok? Você não quer entrar hoje? Ela vai muito longe do que nós pensamos. Ah! Ah, então alguém ligou pra esse tal de Tom. Pra dar uma verificada no disco perdido do Sonic. E isso provavelmente é um anúncio de uma segunda temporada que vai ser lançado a respeito dessa série. Cara, que bagulho... Fantástico. Não, agora... Agora que eu tô processando todas as informações. Faz todo sentido, né? O Sonic... Ele é o Sonic.ez porque ele é uma... Pessoa de um grupo de amigos que foi assassinada. E tá buscando vingança nos seus amigos. E esses amigos vão tomando forma... Porra essa, velho. Vão tomando forma dos amigos do Sonic. Isso é genial, velho. Cara, isso aí... Speed Doom 64 apresenta Genesis Sonic Comp Beta. Isso foi lançado dia 1 de janeiro. Mano, isso é muito abertura de 2004. Puta que pariu. É muito 2004 isso. Espero que vocês tenham gostado da minha intro arte e não sei o que. Eu tenho umas notícias incríveis... Nossa, eu tô me sentindo muito nostálgico de super, velho. Lembra daquele compilado Sonic? Nós achamos um demo pra isso. Épico. Mano, movie maker total, velho. Promo arte pro jogo. E tá tocando a música do Sonic CD do chefe. Muito legal. Tudo escrito errado, velho. Tá. Isso aqui parece oficial, né? Agradecimentos... Graças ao Tom nós conseguimos pegar algumas coisas da arte. Puta, o Tom que ligou, né? Caralho. O Tom acha que essa é uma tela de loading beta. Outro sprite... Então tá mostrando várias coisas desse suposto jogo perdido. Caralho, tudo caca. Eu tenho algumas capturas de tela também. Não sei porque os sprites são diferentes. Mano, que bagulho nostálgico de 2004, velho. Era muito assim. 2004, 2005, 2006, tá ligado? Essas porra aí, dessa época, era tudo cagado assim. É muito bom, mano. Até quando eu comecei no YouTube em 2008, eu fazia os bagulhos cagadão. Era muito bom. Tá, aí são os três personagens que são os amigos da Sarah, né? Eles estão presos. Caralho. Eles estão só observando o quão ruim é esse vídeo. Quem que é essa desgraça aí atrás? Nossa, começou um grave no Mickey, velho. Tinha que explodir. E aí temos a tela de seleção de personagens, né? No caso, a tela de seleção do Tails, mano. Rapaz. Ok. Essas montanhas são estranhas. Nossa, e a qualidade tá toda fudida, velho. Igual os vídeos antigos. Parece que esse vídeo foi tirado em 2006 e jogado aqui. Ai! Eu... Não... Acho... Eu acho que não, Luther. Ai! Cara, é porque eu espero assim. Tá. Foi pro último vídeo. Esse é o último aqui da playlist, tá? Speed do 64 apresenta... Dois pontinhos. Mano, eu cansei de ver umas aberturas nesse live, tá ligado? Eu tô adorando esses vídeos. E tipo, tá interessante, né? Uma quebra de quarta parede fudida mesmo, tá ligado? É pra se passar como vídeo da época. Isso é genial. E aí, cara? Nossa, olha a qualidade da música do Sonic and the Secret Rings. Eu te sinto muito pelo aguardo. Mas, enquanto nós fomos embora, nós pegamos um merchandising muito bacana do Sonic. Nossa, eu tô cagado. As outras coisas ainda foram enviadas, mas isso é muito legal. Nós temos mais cenas do jogo. Essa música é muito boa, velho. É a música do chefe final, mano. Eu tenho muita vontade de jogar o Sonic and the Secret Rings total. Tá. Piscou a foto. Ahn, não recorde. Você não pensa que a gente tentou. Tá. Temos gameplay agora! Olha só, que diferente! O cara só botou um PNG em cima do vídeo. Cagada a imagem, velho. Chemical Plant do Sonic 2. Parece uma janela no fundo, né? Estranho. Ele tá dentro de um carro, mano. Que merda é essa? Vai chorar. Olha o Tayo Jr. Vai chorar. Tá. Essa é a foto dos amigos. Nossa, a foto tá meio diferente. Parece uma foto diferente deles. Tá muito baixo. Tudo que eu digo é que você está melhorando de outro mundo. Ela vai andar por lá. Eu não sei. Parece a Sari, mas ela tá aconselhando o cara sobre... Sobre alguém. Sobre uma menina, né? Eu vou olhar pra você quando você faz coisa assim. Hum. Tem que cuidar de você quando você fizer merda assim. Eu não sei que você é corneada e não quer dizer chute. Mas, ainda, tranquila. Eu não sei. 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 Caraca. Tens de outras pessoas. Eu não sei. Eu não sei. Vai estar lá. Eu estava me perguntando se... Bem... Você poderia vir para a mãe. Oh. Oh, certo. Porque seria awkward. Você sabe, se vocês dois... Ela tá meio que chamando... Convidando ele pra festa. Tens de outra vida. Tens de outra vida. Tens de outra vida. Não sei. Você sabe como as pessoas... Sabe... Neste tipo de coisa que eu falo. Eu não quero isso ser feito. Como, vamos lá. Eu não sei como as pessoas estavam me perguntando. Só, por favor, dê um silêncio. O que 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 tá acontecendo? Tens de outra vida. Ele tá. Não importa o que aconteça. Eu vou estar à sua lado. Então, não sei. Tem que estar. Não importa o que acontecer, eu vou ficar do seu lado Eu acho que eles se gostam Nossa, olha o Teio, só observando, mano Como se ele estivesse vendo o que aconteceu na época Quando os amigos ainda eram vivos, alguma coisa assim Ele tá meio que revivendo as memórias, sei lá Eu preciso chegar até ele Não Ai, caralho Eu preciso chegar até ele Então vai Não importa o que acontece Thomas Você precisa nos ouvir Eles estão tentando... Ai Cara, tinha alguém ali... Ih, pegou Não foi pego Caralho, foi atirado do bagulho, velho Levante Mano Meu amigo Você não pode continuar fazendo isso Eu não vou deixar você Eu não vou deixar você Eu não vou deixar você Isso é interessante Tudo isso tá interligando com Sonic.ez, né Mesmo depois de fazer você... Ficar sabendo disso Você ainda me desafia Você está num mundo que você não pode entender Mas você não está mais no meu radar, Luthor Lex Luthor Ele está Quem? Liga Tô brincando Que porra é essa? Tente manter isso interessante pra mim Que merda é essa, velho? Essa é a Sarah? Um belo sorriso amarelo Thomas Bentley Arthur Wright Próxima vítima, né Ih, caralho Ó, eu gostei do visual desse maluco Todo estourado Pai Pai E acabou Acabou, gente Aparentemente Esses são todos os vídeos até o presente momento É, esses são todos os vídeos Literalmente Tá Mano Tô sem palavras, velho Cara Essa interpretação da história do Sonic.ez É muito foda É muito desconfortável É muito perturbador É muito triste E é muito foda É muito foda, tá ligado? Meus parabéns pros envolvidos Vocês conseguiram deixar o bagulho mais cabuloso ainda Parabéns Pois é, senhoras e senhores Agora eu de fato entendo Por que vocês estavam me pedindo Tanto pra reagir a essas fitas aqui no Neeromouse Cara, eu acredito que essa tenha sido a origem mais interessante Do Sonic.ez De todas que já vimos por aí, né No caso, vemos algumas versões do Sonic.ez Que vem uma entidade De captura o Sonic dentro do jogo Algo totalmente filtrado dentro dos games do Sonic Só que aqui, vemos que as paradas não são tão simples quanto parecem, né? Toda essa ideia aí deles terem pegado o espírito de uma menina morta aí Que sai querendo pegar os seus amigos que acabaram causando isso pra ela Cara, é simplesmente genial E a ligação com o tom da creepypasta do Sonic.ez no final No caso, com CD e tudo mais E dando dicas aí pra uma segunda temporada Que vai agregar ainda mais nas paradas em relação a isso Cara, isso é muito foda Eu amei essa série de vídeos Tomara que não demore para sair os outros vídeos aí A respeito da segunda temporada Porque isso aqui tá fenomenal, tá ligado? Honestamente, tá do caralho, velho Confesso que eu até fiquei sentindo em certo momento lá Especialmente no vídeo final lá Onde você descobre a história por trás de tudo que aconteceu E vê a foto no final, cara É uma parada bem triste, bem bad vibes Só que honestamente, velho Eu tava sentindo falta de sentir Um sentimento puro desse tipo Numa história dessa do Sonic.ez em Então, ó, tá de parabéns E vamos ficar no aguardo da continuação dessas fitas bizarras E quando sair podem ter certeza que eu vou trazer aqui pra vocês, tá bom? E vocês aí, o que vocês acharam das fitas Neeromouse? Vocês curtiram? Vocês têm algumas outras teorias aí A respeito dessa história que eu não tive nesse vídeo? Então, comenta aí embaixo Que eu quero muito saber o que vocês têm pra falar E aproveita também pra complementar algumas das coisas Que eu acabei não pegando nos vídeos aí Muita coisa eu não consigo entender direito O que as pessoas falavam Pelo fato dos autos serem meio cagados Então, complementem aí por gentileza Que eu vou ficar muito feliz Em saber o que eu acabei deixando passar Dito isso, senhoras e senhores Se vocês gostaram desse vídeo Não se esqueçam de deixarem um like aqui Isso é extremamente importante E ajuda muito a divulgação Não só desse vídeo, como do canal também E se inscreva aqui se você não está inscrito Pra não perder nenhuma novidade São vídeos todos os dias Sobretudo mais um pouco Especialmente sobre essas bizarrices Dito isso, senhoras e senhores Eu vou me despedindo por aqui Eu definitivamente preciso pegar esse Sonic.ez E um CDzinho que chegou no correio aqui E queimar com todas as forças Sem sombra de dúvidas Junto com aquela pelúcia do Tails bizarra lá Tá bom? Então, a gente se vê no próximo vídeo, gente Um beijo, valeu Falou, até mais É nóis E tchau 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 Tchau